Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz Compre batom, compre batom O chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça